Apesar dos vários mercados existentes em São Vicente, são cada vez mais os comerciantes informais que ocupam os passeios para vender peixes, hortaliças, vestuários e sapatos. Os comerciantes justificam a ocupação dos passeios com a falta de emprego e falta de espaço nos mercados da ilha. Venda de peixes e hortaliças nos passeios na cidade do Mindelo está cada vez a ser mais constante. Na Rua São João, na parte histórica do Mindelo, um pequeno grupo de comerciantes informais. As pessoas passam, param e compram. Uma rotina que se repete todos os dias, com maior incidência no período da manhã. Em Monte Sossego, no bairro mais populoso de São Vicente, há mais gente a vender hortaliças, peixes, frutas e até vestuários. Aqui não há espaço para os transiuntos. O Código de Postura Municipal de São Vicente proíbe a venda nos passeios. Na Rua 1 de Monte Sossego, na Avenida de Holanda e na Rua São João, as vendedeiras mostram que conhecem a legislação local, mas todas têm uma justificativa para a ocupação dos passeios para a venda. Não se vê que vender na rua é proibido. Mas não tem que lutar para a vida, não tem que trabalhar, não tem filhos na escola, não tem filhos pequenos. Às vezes vou ter um pai de filhos, às vezes é que eu tenho trabalho fativo. Vou ter que ver com o reto fiscal, que é bobagem sobre a vida. Vou ter luz para pagar, vou ter renda para pagar, vou ter menino na escola, vou ter perpina. Eu tenho seis filhos na chão, crianças e me que esses, mãe, me que esses, pai. Nunca te paga a renda. Mas eu tenho que catar aqui para me dar a escola, para me dar as comidas. Para um coelho na rua, te correr na rua, te mexer na coisa adianta, tenho que bem catar. Para mostrar as maneiras que a vida é, para poder estudar, para ser homem, é um dia de manhã. Não tem mais o que fazer, tenho que vender. O meu não tinha ali, e eu não tinha ali, e que ainda trazer tudo ali, é um dia, o meu não tinha ali, vem, é que eu tinha sentado a morar para vender. Dentro do mercado, o não tinha ali, e sei a vontade, é que entra. É que tem trabalho aí, é que é nada, o nosso sustento é bem vender. O espaço, por exemplo, o mercado, por exemplo? O mercado, que tem lugar, o mercado é cheio de gente. Por que você tem ali? Bem vender ali, já é um tipo de local de venda. Algumas pessoas sabem porque eu tenho um peixe que eu estou a gostar, eu devia sentar ali para me mais poder encontrar ali. Tem uma opção, outra opção, de outro lugar que eu pude vender? Não, senhor, cá tem. Eu tenho que vender na rua. Bom, para o mesmo 100% de venda, eu tenho que vender na rua. O mercado que eu estava a dar? Para vender esse peixe ali. Não, senhor. O mercado, tudo tem ser onde. O mercado, tudo cheio, tudo, tudo. Eu só ponho a medida, mas ligo que esse ganho se quer dizer para comprar e vender lá. Lá que eu tenho condições. Tenho assim que eu vou medir e ver se fosse o nosso. Para além da ocupação dos passeios para venda informal, muitos são os comerciantes a circularem para as ruas de São Vicente a vender peixes, verduras e frutas em carrinhos de mão.